Boa tarde, vocês que me seguem no canal, aqui tem uma tarde linda aqui em Ilha Comprida, o sol está querendo se pôr já, e a gente vai passar aqui na Ponto Quebrada, em cima da Lagoa da Coca, a gente vai ver se acha Araçá, para a gente tomar suco de Araçá, que é uma delícia o suco pessoal, e a gente vai ver se acha Araçá. Bora lá, tanto o suco como o gelinho, faço o suco e faço gelinho, bora lá, essas casas estão todas cheias de mato, olha só, os donos nunca mais vieram, estão tudo mato puro, cheio de mato as casinhas aqui na frente, aqui não estão bonitas, e a gente vamos atrás de Araçá, uma fruta maravilhosa pessoal, daqui Ilha Comprida, e a gente vamos que vamos, passando aqui na frente do castelo, que eu não sei se o pessoal chama essa casa de castelo, né, Pedro Maracujá está lotado direto, né Gi? Nossa, que sonho, né? A lagoa já está suja de novo pessoal, está sujando tudo de novo, cuidado passando aí, olha só, que maravilha gente, ó, olha só, a famosa lagoa da Coca, quem é a vítima que vai na frente? Você? Eu? É que eu tenho pra você? Não vó, pelo amor de Deus, não, cuidado, subi, 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 mulher, subi, o fim da vó, a vó não vai cair não? Se cair, cai dentro da água, é, mas o ruim é o celular, ah é, não pode não, o celular, o homem despencou daqui daquele dia, não foi? O meu celular, não, tô falando que o meu celular é ruim, pra não estragar o celular, ela não soube se explicar, pessoal, nossa linda, eu vim pelo pior lado, né? Ui, olha, o pitú pulou aqui gente, o pitú estava aqui em cima, ó, quando viu a gente, fez puf, oi, tá, puf, pulei, olha só, gente, os peixes estão tudo pulando aqui, é o Glória, é peixe, é pitú, é tudo, ó, ó, é cará, E vamos que vamos, pessoal, subindo aqui a ponta quebrada, ó, vocês que pulavam da ponta quebrada, ó, beija aí, pessoal, ó, olha aqui, ó, mata saudade agora, tá vendo? Um beijo pra vocês, tá, que me seguem no canal, pessoal, olha só, maravilha que a Tiana e a Nenamora, pessoal, ó, os peixes tudo pulando aqui, ó, ó, sem mentira nenhuma, ó, e ninguém põe peixe aqui não, é Deus que coloca, ó, tá vendo? Olha só, os peixes tudo pulando aqui, bora lá, tá de Guaraçá, aqui dentro, pessoal, é cheio de orquídea, nessa mata aqui, vai, Maline, vamos, gente, a Aline já está do outro lado, veja só, eu chamando ela, olha, que cheiro de mata maravilhoso, pessoal, ó, hum, que delícia, e a Roqueira vai adorecer, ó, tá vendo, ó, tem muito aqui em ilha, pessoal, e eu vou tirar bastante tempero, ó, olha só, quanto cacho, ó, por todo lugar tem, ó, fica até triste os pés, bora lá, vinhaçada, explorar as matas, vamos? Olha, pessoal, que escromélia linda aqui, ó, tá vendo no meio do mato, ó, coisa mais linda, cada uma mais linda do que a outra, tem essas frutas aqui, que eu não sei que fruta é essa, ó, não sei se come, da bicada? Tem umas bicadas, daí, ó, cuidado, Aline, pode matar, viu? Parece coquinho, né? É, parece coquinho, mas não é, pessoal, não sei que fruto é esse, ó, se alguém souber me fala, a árvore dela é essa aqui, ó, hum, é doce, é doce, é doce, ela tem gostado do que é de azeitona, né? Olha, pessoal, que planta interessante essa, ó, olha só, esse tá maduro, esse tá veneno, esse aqui, ó, é lilás, ó, ó, isso é marrom, marrom, olha só que bonito, ó, uma planta diferente, né? Olha isso aqui, que bonito aqui dentro, ó, pulando, muita coisa bonita, pessoal, olha, pessoal, pôr do sol aqui na lagoa, coisa mais linda, e os peixes dando show aqui, tudo pulando, tão com fome nessa hora, de manhã e de tardezinha, eles tão com fome, aí ficam pulando na água, atrás de comida, deixa eu filmar aqui pra vocês, eles pulando, pega o menino, tava pegando, tiraram o rum, pegaram com o azumbau de tilapinha ali, aqueles meninos lá, grandes, Felipe, o Pedro, eles pegam bastante, pessoal, boa tarde, eu tô aqui, em frente a esse lindo mar, esperando os porquinhos saírem, mas hoje, ó, tá com cara que vai sair porquinho, não, a maré está alta, mas, a ressaca não está mais, tá só a maré alta, mas hoje, não tá com cara, de quem vai sair porquinho, não, tá lindo, pessoal, o mar, muito lindo, muito lindo, tá um atado, nublado, aqui ele é comprido, não temos sol, ventando bastante, mas tá uma delícia, aqui, esse mar lindo, pessoal, as ondas estão bem altas, mesmo sem a ressaca, tá, lá vem o carro de novo, passeando, fazendo sua caminhada, na espera dos porquinhos, e o porquinho não sai, pessoal, eu achei dois porquinhos ontem, bem grande, que deu uma janta, dá uma janta, né, que eu não comi, não, que a gente tá passando o carro, na beira do mar, aí depois que atola, aí fala assim, só o Tontoi me enganou, duas moças ali, depois que atola, fica atolada até o teto do carro, de areia, aí ficou reclamando da sorte, quando eu ia passar carro, então o pessoal teimou demais, e é isso pessoal, vou ficar aqui, quem sabe saem os porquinhos, né, para mostrar para vocês, vamos esperar, mais de duas horas, que eu tô aqui, não peguei um porquinho, pois chegou um pessoal, só foi o pessoal chegar, o porquinho saiu do mar, o mar jogou o porquinho, é mole? eu continuo aqui esperando, e é isso pessoal, aqui é minha Lagoa da Coca, pôr do sol na Lagoa da Coca, show de bola, e é a lei dela, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto